Já arrancaram as obras para a colocação do separador central na Estrada Nacional nº 4. Durante os cinco meses previstos para a duração das atividades, o trânsito estará acondicionado. As obras, numa extinção de aproximadamente 7 km, começam do cruzamento de Sopraite, na Madola, até a Makinaga, na cidade de Maputo. A máquina já está a cortar o asfalto para poder assentar o separador de batão, que depois levará a rede metálica por cima. Automobilistas saúdam o arranque da colocação do separador e a traca pede colaboração de todos durante as obras. Recorde-se, esta medida surge depois de muita contestação popular devido aos acidentes de aviação, sobretudo no mês de dezembro. Esta é uma das estradas mais movimentadas do país. Estima-se que circulam pela N4 cerca de 55 mil carros por dia.